Gente, sem mais delongas, vamos começar aqui a arrumar a casa. Nossa, minha unha tá triste, né? Mas vamos começar a arrumar aqui a casa. Tá muito bagunçada, mas eu acho que uma boa geral em uma hora é o suficiente para transformar esse ambiente, sabe? Então, vamos começar aqui a organizar. Eu vou começar aqui pelo quarto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.